Vamos para o lago Paranoá. Teve um acidente, gente, entre moto aquática, um jet ski e um barco. Esse acidente aconteceu ali pertinho da ponte JK. A Carolina Rabelo, ela está trazendo essas informações. Carol, o que provocou esse acidente? Foi um fim de semana de muito sol, as pessoas aproveitaram. Ontem eu passei ali na ponte JK por volta de uma hora da tarde. Estava assim, lotado. Chega, estava bonito. O sol larga, as pessoas aproveitando ali. Mas, infelizmente, quando está muito movimentado, alguns acidentes acontecem. E nesse fim de semana, durante o carnaval, nós registramos acidente com lancha. E mais esse que você vai trazer agora. Bom dia, bom dia. Isso mesmo, viu Nicole? Bom dia a você e a quem nos acompanha aqui no Balanço Geral amanhã. Pois é, terça-feira de carnaval. O dia estava lindo. E muitas pessoas aproveitando ali o Lago Paranoá com seus amigos e familiares, né? Infelizmente, teve esse registro aí, segundo o Corpo de Bombeiros. Eles foram acionados para atender essa ocorrência, envolvendo um acidente aí entre duas embarcações. Na tarde de ontem, ali próximo à ponte JK, conforme você disse, Nicole. E um homem, essa vítima de 55 anos, ele acabou se ferindo ali enquanto brincava e se divertia no Lago Paranoá. Só para a gente entender melhor o que de fato aconteceu, por volta das 13, 14 horas, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender esse acidente, né? Essa ocorrência que teve ali na tarde de ontem no Lago Paranoá. E segundo os militares, esse homem de 55 anos brincava ali no Lago, daquele jeito em que as pessoas colocam uma corda na embarcação com uma boia e ficam ali na boia enquanto essa embarcação sai puxando ali e a pessoa fica brincando e se divertindo. E aí, neste momento, ele estava sendo puxado pelo jet ski ali por um amigo, quando ele acabou perdendo o controle e atingindo uma lancha. Então, a boia acabou virando. Esse homem, essa vítima, acabou caindo da boia e ficou por alguns minutos inconsciente. Foi então quando o Corpo de Bombeiros foi acionado. Eles foram até o Logal e realizaram-lhe os primeiros socorros ainda na beira do Lago Paranoá. Essa vítima, esse homem de 55 anos, ele reclamava de fortes dores na coluna, no tórax e nas pernas. Então, ele foi encaminhado ao hospital de base ali para ficar por observação durante algumas horas para ver se, de fato, ele iria continuar bem. Agora, ele segue se recuperando. Por sorte, esse acidente não foi mais grave, né? E só ele se feriu. Os motoristas, os condutores dessas duas embarcações, tanto do jet ski quanto da lancha, eles não se feriram. Então, todos foram liberados. E esse homem de 55 anos acabou se machucando enquanto brincava ali, sendo puxado por uma boia e o amigo pilotando o jet ski e puxando esse amigo. Então, ele acabou se ferindo. Ele reclamava de dores, né? Ele ficou inconsciente por alguns minutos. Mas, logo, rapidamente, as equipes do Corpo de Bombeiros ali, eles atuaram rapidamente ainda na beira do Lago Paranoá, atenderam esse homem, essa ocorrência, e encaminharam a vítima ao hospital de base, onde ele foi atendido e ficou em observação por algumas horas. A gente tem algumas imagens aí que foram feitas pelos militares. A gente consegue ver a movimentação ali que ficou em volta, né? Durante esse acidente, as pessoas ficaram bastante preocupadas. E esse não foi o primeiro caso que a gente noticiou aqui durante esse feriado de carnaval, né, Nicole? A gente vem falando aqui da importância das pessoas terem um cuidado aí no momento de diversão, tanto no lago, seja em piscina, rios, justamente porque quando envolve água, a gente precisa ter essa atenção redobrada, né? Mesmo nós, adultos, precisamos ficar atentos. A gente falou aqui sobre afogamento de criança, sobre lancha que acabou afundando, e agora esse adulto, né, essa vítima de 55 anos, que acabou se machucando enquanto brincava. Então a gente faz aqui esse alerta, né, porque os militares, eles pedem, né, que quando envolva água, as pessoas tenham uma atenção ali redobrada, um cuidado redobrado, e foi o que aconteceu aí na tarde de ontem. Durante um momento de diversão, um momento de lazer, esse homem acabou se machucando aí e foi encaminhado ao hospital de base, Nicole. Brincadeira perigosa essa, Carol. E quando mistura, então, faz aquela mistura de álcool, né, e direção de qualquer coisa, seja de carro, de jet ski, de lanche, a gente sabe que não funciona. Não sei se foi o caso, mas como era uma terça-feira de carnaval, muito sol, então as pessoas estavam ali aproveitando pra tomar aquela cervejinha, pra relaxar, e aí, e aí, esses acidentes acabam acontecendo. Não sei se foi o caso desse rapaz, repito, mas é sempre bom a gente alertar sobre os cuidados.